E agora nós vamos voltar ao vivo ao Congresso Nacional com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina. Renata, o advogado-geral da União Substituto compareceu hoje à comissão, à sessão da comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, quando foi apresentado o relatório do deputado Jovair Arantes, de que a gente falou agora há pouco, mas ele não teve permissão do presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, para fazer uso da palavra. Agora há pouco, a Advocacia-Geral da União divulgou uma nota sobre este episódio e disse que entre os direitos previstos na legislação para a advocacia pública estão o de usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida com relação a fatos, documentos ou afirmações, bem como o de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, e falar sentado ou em pé em juízo tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. E, no exercício deste direito, continua a nota, foi solicitada a palavra ao presidente da comissão especial com o escopo de esclarecer equívoco ou dúvida com o objetivo de se cumprir o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório, bem como para registrar eventual inobservância de preceito normativo durante a realização da sessão. Contudo, diz a nota, tal prerrogativa lhe foi negada. Portanto, aí a nota da Advocacia-Geral da União, Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.